Eu não contaria para uma pessoa que não fosse muito amiga, uma intimidade minha, sabendo que ela pode usar mal essa informação. Eu só abro a minha intimidade para alguém em quem eu confio e sabe que só quer o meu bem. A natureza também não se abre diante daquele que quer manipulá-la de maneira egoísta. Ela só se abre diante daquele que quer apenas o seu bem. E por isso o sábio, que quer encontrar o bem de cada coisa sem se projetar sobre elas, ele vê a essência de todas as coisas na natureza. Existe um elemento que eu considero básico, que é uma boa dose de altruísmo. Quando eu começo a perceber se as coisas todas a partir dos meus interesses, eu começo a distorcer o que as coisas são. Então isso é bom porque me serve, aquilo é mal porque não me serve. Há uma frase do escritor Leão Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. É só daquele universo de vida que existe ali, a única coisa que ele interessa é a única coisa que ele vê. Portanto, ele vai qualificar as coisas por um ponto de vista extremamente egoísta. Se nós estamos muito focados no egoísmo, tudo é bom ou mal, segundo me interessa ou não, é muito difícil que você vá seguir esses valores e eles vão te qualificar em alguma coisa. A base para que a gente conheça as coisas em si é que a gente saia um pouco de nós mesmos. Comece a pensar o que é bom para as coisas em si, sem a minha interferência. Ou seja, como eu posso ajudar para que isso vá na direção do seu bem, sem que eu interfira negativamente. Posso até ajudá-lo a caminhar nessa direção. É como se fosse um filho. Digamos, uma mulher que é viúva e tem um único filho. O ideal para ela seria que esse filho ficasse com ela pelo resto da vida, para que ela não ficasse sozinha. Mas ela percebe que esse filho tem uma vocação profissional cuja melhor realização consistiria em ele morar no Japão. E ela empurra ele nessa direção, faz todo o possível para que ele vá, porque ela quer que ele se realize em si e não que ele realize as necessidades dela. Esse querer ver o bem das coisas em si e não para que elas servem para nós é um rompimento de uma barreira de projeção, de egoísmo, onde o mundo gira toda a nossa volta, é todo qualificado, segundo os nossos interesses. Quando começamos a bater esse espelho que projeto eu em tudo, quando começamos a recolher essa rede, começamos a ver as coisas em si. É muito parecido com aquilo que Platão coloca como a ideia do bem. Tem uma passagem no mito da caverna, que eu acho muito bonita, que ele diz que as pessoas que saíram da caverna são aquelas que veem as coisas iluminadas pela luz do sol. E a luz do sol é a ideia do bem. É como se eu imaginasse, eu vejo essa caneca pensando no que é bom para ela e não no que ela pode me servir. E quando eu vejo a partir desse ponto de vista, eu estou vendo o que as coisas realmente são. E aí eu chego a ser um sábio. É como se a gente imaginasse a natureza. Eu não contaria para uma pessoa que não fosse muito amiga, uma intimidade minha, sabendo que ela pode usar mal essa informação. Eu só abro a minha intimidade para alguém em quem eu confio e sabe que só quero o meu bem. A natureza também não se abre diante daquele que quer manipulá-la de maneira egoísta. Ela só se abre diante daquele que quer apenas o seu bem. E por isso o sábio, que quer encontrar o bem de cada coisa, sem se projetar sobre elas, ele vê a essência de todas as coisas na natureza. Por quê? Porque não quer nada para si.